Boa noite a todos. Desculpa aí os problemas técnicos, mas é o coronavírus ensinando para nós essa nova tecnologia. Então, vamos dar início ao nosso evento. Primeiramente, eu queria agradecer ao Alain Kardec Spirit Group of New Zealand, a minha alegria, o meu carinho dos dois anos que nós convivemos aí com vocês, que aprendemos muito com vocês e rogamos neste momento a Jesus, a Deus nosso Pai, para que possamos estarmos unidos em pensamento e possamos refletir sobre esse assunto, em que não é um assunto que está localizado em uma determinada região, em determinado país, ou para determinadas pessoas, ou para determinada religião, mas sim um assunto que está atingindo todos nós em humanidade. Não há nenhum espaço nesse planeta, nesta casa, nessa morada que atualmente habitamos, em que não esteja cometido por esse flagelo, por essa pandemia, que é o Coronavirus Infection Disease 19, que é o Covid-19. Então, hoje nós vamos decorrer, vamos ver como que nós estamos colocados como espíritas, como conhecedores dos princípios básicos da doutrina espírita, que é Deus, a nossa crença em Deus. Ela vai se firmar muito agora, nesses momentos, nesses dias de pandemia. A encarnação e a reencarnação, e a comunicabilidade dos espíritos com a gente, a mediunidade, finalizando na pluralidade dos mundos, de espíritos que somos, essa compreensão vai nos ajudar muito a enfrentarmos e a compreendermos este momento em que estamos passando, e tudo isso tendo a consequência do Cristo, dessa moral que nos consola e que nos faz tornar pessoas melhores. Então, o vírus, ele atinge hoje todos os continentes, uns estão passando por muitas dificuldades, por muita disseminação, outros não, mas ele está atingindo a todos. E isso nos traz um encenamento muito grande, nos traz um conforto muito grande, se nós sabermos, nos posicionarmos perante essa pandemia. O que o coronavírus está nos dizendo? O que ele está nos educando? E o que ele está nos remetendo a tomarmos uma atitude perante essa pandemia? Eu peço desculpas pela falha no começo aí, então quero também cumprimentar todos os internautas aí no Facebook, se sintam abraçados e o meu carinho enorme. Então, para nós falarmos desta pandemia, nós vamos remeter ao livro dos Espíritos e nós vamos discutir algumas questões da lei de destruição. Eu preparei dois textos do livro Calma, do Chico Xavier com Emmanuel, que é Nas Crises e Passando Pela Terra. Então, essa pandemia, ela nos colocou todo o planeta Terra em quarentena, criando assim um conjunto de circunstâncias e que vão nos transformar profundamente. Podem ter certeza disso, podem acreditar, ampliar o nosso nível de consciência com relação a isso, mas vai nos transformar profundamente e esse conjunto de circunstâncias vai mudar a nossa maneira de pensar. Nós vamos, a partir do coronavírus, ter uma outra postura. Nós vamos ter umas outras atitudes e nós vamos nos comportar de forma diferente, tanto individualmente como coletivamente. E os aspectos que irão se transformar, tanto do ponto de vista econômico, com certeza nós vamos ter uma economia diferente, talvez uma economia mais solidária, mais humana, mais fraterna. Eu acredito que isso vai acontecer. E socialmente, nós vamos nos transformar bastante socialmente e com certeza a nossa fala vai estar baseada nessa transformação espiritual que a pandemia, que esse flagelo humano está nos trazendo e vai nos remeter a reflexões muito grandes, tanto do ponto de vista espiritual, social, econômico e em relação a essas mortes coletivas. Como já aconteceu no passado, nós temos que relembrar de todas as pandemias, a gripe espanhola, o H1N1, tantas outras, que vêm nos remetendo a um novo comportamento, a uma nova maneira de pensar e podem acreditar que essas transformações vão ocorrer, estão a ocorrer. Não estou conseguindo mudar meus slides aqui, só um pouquinho. Então, com relação à lei de destruição, na questão 738, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, né? E é uma pergunta que todos nós estamos querendo fazer. Eu tenho recebido bastante essa pergunta. A gente tem conversado muito, eu estou na linha de frente, lá na triagem, a gente tem atendido pessoas em sofrimento atroz, em síndrome do pânico, muito medo. E os amigos, as pessoas que convivem conosco, elas têm feito essa pergunta. E é uma pergunta que está à tona, que todos nós queremos fazer. Por que Deus, na sua infinita bondade, ele permite, né? Então, a questão 738 é, para conseguir a melhora da humanidade, né? Por que Deus, ele emprega esses meios que são os flagelos destruidores? Então, por que Deus lança isso na humanidade? Então, é a única forma, nesse momento, de nós, da humanidade, crescer, da humanidade avançar de forma mais rápida. Então, haverá um grande progresso... Meus slides não estão mudando. Haverá um grande progresso... E essa destruição, ela é necessária. Porque é a única forma de haver uma regeneração moral do Espírito. Então, o nosso foco, perante essa pandemia, ela precisa... Nós precisamos olhar para o Espírito que somos. E não nesse momento da nossa encarnação, com esse corpo, onde nós estamos situados, Mas, sim, pensar no Espírito imortal que somos, que nós não vamos acabar. Mesmo que algum de nós, ou nossos familiares, muitos de nossos amigos, eles vão acabar falecendo devido ao coronavírus. Mas, então, essa... Por que Deus permite isso? É para que haja, realmente, um avanço, um aceleramento no progresso da humanidade. Não estou conseguindo mudar. Então, o único objetivo é fazê-la progredir, né? Mais depressa. O que nós levaríamos 100 anos, por exemplo, para se desenvolver, nós vamos levar um período menor de tempo, por causa da pandemia. Então, essa destruição, ela vem trazer para o Espírito, né? A cada nova existência, nós subimos de degrau na nossa encarnação, mas o foco não pode ser individualmente. Nós não podemos estar focados em nós, na nossa família, nos protegemos. Claro que isso é importante, mas o foco maior é no objetivo de tudo isso. O motivo pelo qual isso está acontecendo. Porque os resultados é que nós temos que ter o foco. Porque o resultado, muitos de nós talvez não vamos ver agora, nós vamos ver mais no futuro e nós vamos compreender quem são esses indivíduos, essas pessoas, o porquê que elas estão morrendo neste momento. Nós vamos ter essa compreensão. Então, na questão 738, Kardec pergunta, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus, por exemplo, usar um outro meio, ele empregar uma outra situação do que esses flagelos destruidores? E a resposta dos Espíritos é fantástica. E é muito importante que nós tenhamos essa compreensão. Porque Deus nos dá a todo momento, a todo momento, esses meios para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos fazer com que o bem se predomine nesse país. A todo momento. Deus está, ele nos dá o conhecimento do bem e nos dá o conhecimento do mal. Mas o que acontece com o homem? O homem, porém, ele não se aproveita desse meio. Ele se descuida muito. Ainda há uma perversidade muito grande na criatura humana. Então, ele esquece, ele não vê, não percebe esses meios que Deus nos dá diariamente. A todo momento. Então, o que é preciso? É preciso que ele seja castigado. Na onde? No seu orgulho e ele se sinta, ele sinta a sua própria fraqueza. Então, uma das grandes reflexões que o vírus está nos dando é nós vencermos o nosso orgulho e nós percebemos que nós somos frágeis, que nós dependemos um do outro. mas como que é esse castigo? É o castigo punição? É o aluno, por exemplo, a professora que vai castigar o aluno que não fez os trabalhos? Ela vai lá e vai repreender ele? Vai bater? Não, jamais. Isso jamais vai acontecer. Então, é um castigo pedagógico. É um castigo que vai nos orientar. É um castigo que vai nos ensinar. Que vai nos chamar a uma reflexão íntima. Que vai fazer com que nós percebamos este ser de luz que somos. Este espírito que está fadado à evolução. Então, é nesse sentido que é o castigo. É um castigo pedagógico. Que nós vamos aprender. Que nós vamos nos desenvolver muito do ponto de vista espiritual. Na questão 738A e hoje eu fui no supermercado de manhã e conversando ali com as pessoas e o assunto veio e uma pessoa me perguntou poxa, mas esse coronavírus não poupa ninguém. Mata as pessoas boas, mata as más. Na hora eu lembrei da questão e expliquei para a pessoa como que isso se dava. É mais complexo compreender isso. Por que que nesse flagelo sucumbe tanto o homem de bem e o perverso? Será que isso é justo? Essa é a pergunta 738 no seu item A. Se nós ficarmos concentrados no pensamento individual e na função do corpo nós não vamos compreender essa questão. Nós vamos achar que é injusto. Então, nós temos que sair do parâmetro do corpo. Nós não podemos ficar fixados porque a menor dos sofrimentos nessa pandemia, o menor dos sofrimentos é a morte. É o menor. Por quê? Porque nós temos a certeza que não morremos. Que estamos pagando o juro da dívida e que a verdadeira morada é a morada espiritual. Olha como isso é importante, gente. Isso pra mim nós podíamos ficar só nessa questão aqui porque pra mim ela é fundamental. Ela é consoladora. Nós, espíritas, não vamos nos desesperar porque temos essa compreensão. Então, se pensais no corpo, o que que é 100 anos aqui? O que que é um século perante a eternidade? Perante esse universo? Olha o quanto nós sabemos hoje das moradas, dos nossos vizinhos, dos novos planetas, dos bilhões de sóis. Então, esse momento aqui nesse planeta perante a nossa eternidade é o relâmpago. Isso é muito importante. Então, logo, nada são sofrimentos de alguns dias, de alguns meses, né? Que muita gente e nós às vezes se queixamos demais disso por não compreendermos a nossa posição e o porquê que essas pessoas estão morrendo. Com relação às pessoas que estão morrendo, é o Kardec e eu tenho visto o Divaldo Franco falar muito disso, né? É uma renovação. Como muitos estão indo, muitos também estão chegando. Muitos estão vindo para trazer, para nós consolidarmos este novo mundo de regeneração. Na 738B, mas nem por isso as pessoas vitimadas por esse flagelo, elas deixam de ser vítimas. Então, há uma lei de causa e efeito, todas as pessoas sem exceção que foram vitimadas por o coronavírus, existia uma razão, existia um porquê e não houve acaso e o vírus não pegou quem não deveria ser pego. Isso nós podemos afirmar categoricamente que isso é realmente o que aconteceu, o que está acontecendo e o que está acontecendo. Por quê? porque 99% das pessoas, por que é importante a gente compreender isso? Porque 99% de todas as pessoas estão preocupadas se vão morrer. E o que eu tenho falado? Você vai morrer, certeza. Pode ser agora, com o coronavírus, pode ser amanhã ou pode ser depois. Pode ser de outras causas também, não precisa ser especificamente vitimadas pelo vírus. Outra situação muito importante é que qual é a utilidade física agora? Vamos ver, é a pergunta 739, a utilidade física dos flagelos. Essa é uma pergunta que Kardec fez. Existe uma utilidade física para isso? Existe. Elas vão mudar toda uma condição de uma região, de um país, e em muitos casos o bem que vai resultar disso, talvez nós não vamos ver isso agora, mas as gerações futuras, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, eles vão colher os frutos dessas transformações físicas que vão ocorrer devido à pandemia, devido seguindo essa lei de destruição. mas o que nos fortalece durante as crises? Vamos fazer uma reflexão, eu vou trazer para vocês aqui, através do Emmanuel, então, não acredites que a fuga te possa auxiliar. Recentemente, agora, o Divaldo Franco recebe uma psicofonia do Dr. Bezerra, aqui em Curitiba, da Conferência Estadual Espírita, em que o Dr. Bezerra nos assegura que ficamos onde estamos, que não entramos em desespero, que possamos perceber o quanto nós temos que auxiliar, então, não acredita que a fuga, não te acredites nisso, que a fuga possa auxiliar alguém. pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como elas se apresentam. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar, isso é fundamental, nós temos visto pessoas se refugiando, estocando comida dentro de casa, tem pessoas que não querem falar com a gente porque nós estamos lá na linha de frente, eu estou no centro de triagem, tem gente que fala não e nem vem aqui porque você está contaminado, então, assume as responsabilidades que te dizem respeito. E outro ponto importante que eu achei nesse livro, que o irmão evita comentar aspectos negativos da provação que te atravessas, então, nós vemos muita notícia, todo dia é uma competição de publicar onde morreu mais, é importante saber, claro que é importante saber o número de mortos, mas o número de pessoas infectadas que se recuperam é muito maior e nós não vemos, então, nós temos que evitar esses comentários negativos, vamos focar nas pesquisas, nos medicamentos, nas vacinas, hoje tivemos uma notícia maravilhosa que em Israel eles agora fizeram um bafômetro, que vai ajudar muita gente, então, vamos focar no positivo, no lado bom das coisas, nunca nesse mundo se orou tanto como agora, então ora, mas ora com sinceridade, pedindo proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas na pandemia, que te preocupa, os teus familiares, as pessoas que estão na linha de frente, sejam elas quem for, então, a oração é impressionante agora, como ela está posta, como ela está colocada, e nós vamos ver em breve, vamos sentir o benefício de tudo isso, mas, se nenhuma iniciativa da tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recusa a violência, jamais, mas sim, continua trabalhando e entrega-te a Deus, então, vamos vibrar naquilo que é positivo, naquilo que está trazendo resultados bons para todos nós, e principalmente nos apegarmos à oração, então, dando sequência, já estamos caminhando para o nosso final, para as nossas reflexões, então, na questão 740, para o homem, os flagelos não seriam também provações morais, ou fazem que ele se defronte com mais aflitivas necessidades, então, esse é o grande momento que a providência divina, ela traz uma proposta para a humanidade, então, é nesse momento, nessa ocasião, é muito gratificante a gente ter essa crença nesse Deus que é o nosso Pai, que está a todo momento zelando por nós, eu tenho as pessoas quando estão muito desesperadas, eu sempre falo assim, faço uma pergunta, olha, você vê passarinho morrer de fome, você vê assim, andando, passarinhos, animais que convivem aqui, morreram de fome, não, então, porque Deus provém o alimento para eles, se Deus provém para eles, você acha que ele sendo nosso Pai, ele vai nos esquecer, não, então, esse flagelo também é uma proposta do Divino para todos nós, por quê? porque vai ser um momento em que a humanidade vai se desenvolver muito, gente, acreditem nisso, podem ter certeza, haverá um desenvolvimento muito grande da inteligência, nós teremos coisas fabulosas agora, olha, nós estamos aqui, olha, tive um probleminha com a tecnologia, eu falei com a Nova Zelândia, aqui do Brasil, da minha casa com o Manin, vi ele, fofão, tá bonita, cabelinho curto, que saudade, né, então, a tecnologia, são inteligências que, olha, eu tô com o meu computador, tô com o iPad, tô com o meu celular, então, haverá um desenvolvimento muito grande das inteligências, por outro lado, do ponto de vista espiritual, nós teremos que treinar muito agora, a nossa paciência e principalmente a nossa resignação, porque ninguém aqui mais é vítima, nós precisamos, a fraternidade, a solidariedade, ela vai começar a predominar, e sejamos nós, espíritas, o exemplo, que possamos vivenciar isso na nossa vida, a abnegação, o desinteresse, o agir e o pensar em coletividade, eu me preocupar com o outro, então, essa é a grande proposta que o coronavírus tá vindo trazer pra humanidade, esse grande desenvolvimento, e principalmente o amor ao próximo, porque agora todo mundo quer ajudar, eu tive um colega que me chamou no privado, quis conversar comigo, só eu e ele, que veio me dizer, olha, eu quero ajudar, eu e minha família, a gente vê aí que você tá envolvido em umas causas aí, trabalha lá no centro espírita, a gente tem ido levar comida pros moradores de rua, pras crianças, nós estamos cantando, eu acompanho o grupo que a gente vai cantar lá no hospital, a gente vai fazer oração pro pessoal da linha de frente, e ele veio me perguntar, então assim, tá despertando esse verdadeiro amor que nós temos que ter para o nosso próximo, e, sem sombra de dúvida, as relações sociais, as relações de amizade, elas passarão a ter uma qualidade maior, eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo, você vai ver nos olhos das pessoas, olha, se você precisar, eu tô aqui, e eu tive isso num momento de muita dificuldade na minha vida, onde nós recebemos o amparo e o carinho de pessoas que eu nem imaginava e que hoje são os nossos irmãos, então a qualidade dessa relação, ela, o vírus vai vir trazer perante a humanidade, haverá um melhor relacionamento entre os países, porque se nós formos observar, a pandemia, ela está maior e mais grave no G8, que são os países mais ricos do mundo, com exceção do Japão, então, é Deus agindo neste planeta que é a nossa casa, é Ele nos chamando, porque agora Deus nos colocou no cantinho e fez a gente pensar, Ele nos chamou no cantinho como a professora dizendo, olha, vocês precisam pensar e vocês precisam mudar a forma de relacionamento de vocês, e por outro lado, nós vemos ainda os pessimistas que dizem, não, olha, o mundo está ruim e a humanidade está regredindo, só tem violência e tal, e a gente vê que nos conflitos que tem no mundo, agora, eles se acalmaram, a guerra da Síria, a faixa de Gaza, está todo mundo quietinho, aquele conflito Estados Unidos e China, ele desapareceu momentaneamente, então, há muito mais coisas, ações consequentes da pandemia trazendo uma melhora para a humanidade e na questão 784, Allan Kardec pergunta, a percebidade do homem ainda, ele afirma, a percebidade do homem ainda é imensa, pelo menos do ponto de vista moral, é grande ainda, não parece que ele recua em vez de avançar? Não, não parece, é um medo engano, observa bem o conjunto, né, o vírus vem ampliar a nossa visão, não mais em mim, mas nós, então, nós, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, há uma compreensão maior do que é o mal, e dia a dia ele vai corrigindo os abusos, é preciso que o mal chegue ao excesso, isso é muito importante, gente, para tornar compreensível do bem e das reformas que elas irão acontecer. Então, meus irmãos, para finalizar, eu trouxe um texto do Emmanuel, eu agradeço a participação de todos vocês, é um prazer muito grande estar aqui, de rever os amigos, e eu vou finalizar com um texto do Emmanuel, através do venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, que é um texto que se chama Passando pela Terra, e assim, eu me despeço de todos vocês, o meu grande abraço, o meu carinho ao Allan Kardec Spirit Group of New Zealand, eu acho que a próxima vez eu posso falar em inglês para eles, ok? Então, Passando pela Terra, sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra, jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas, inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem, caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho do caminho qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nós vemos ainda muitos distantes. Suporta as falhas do próximo, levanta os caídos e ampara os que tropecem. Não te lamentes, habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo firme, assimilando-lhes os ensinos de que se façam portadores. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa sem condições quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar estrada fora, livre do mal. Auxilia os outros quando estiver ao teu alcance e repete semelhante benefício tantas vezes quanto isso te for solicitado. Não te sirva de estorvo ao trabalho evolutivo, às calamidades e provas que te vejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a própria bagagem onde estiveres. Onde estivermos uma pena não podermos compartilhar, mas eu agradeço ao grupo do Allan Kardec New Zealand Spirit por esse momento. Tá? Um grande abraço e muita paz a todos vocês. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.